E resolvi usar o self-stick pra gravar os virais. Gente, vai esfriar essa noite, hein? E hoje é sexta-feira, hoje é dia de ficar em casa, né? Tô assistindo o Danimossi. Vou começar a fazer umas roupas e não meia cama hoje, porque, né, sexta-feira é sexta-feira. Então, eu vou começar arrumando a cozinha, que tá um pouquinho de louça lá ainda. E vou fazer uma sopa. E amanhã eu vou fazer mais sopa, vou deixar umas coisas congeladas pra semana, pra facilitar a minha vida. E é o que vai, mãe, gente. Gente, vai fazer pra essa noite. Será que tem cheirinho mais gostoso do que cebola fritinha na manteiga? Vai sair uma sopinha aqui hoje, hein, gente? Não sei como, porque eu não tenho panela de pressão. Vai demorar. Mas vai ter. Já volto. Ok, people. Sopa tá lá. Vou demorar agora pra cozinhar. Deve ser umas seis. Aqui seis, o quê? Cinco e meia da tarde. Quase seis. Já tá de noite aqui agora, por causa do outono, né? Da época do ano que a gente tá. Quatro e meia já tá noite. Entendeu? Então, dá a impressão de que a gente já tá de noite. Mas, ó, vai demorar aqui pra chegar na hora de dormir. E eu vou cozinhar a sopinha. Vou pôr macarrão depois. Mas eu vou deixar um pouco só do molho, né? Do caldo. Preparar congelado. Aí quando eu quiser comer de novo, eu descongelo. E coloco o macarrão pra cozinhar. E eu vou fazendo assim. Pra facilitar pra mim durante a semana. A gente tem que ser prático, né? Tá meio escurinho, né? Mas tá bom. Eu vou... Quer dizer, vou contar o que aconteceu. Eu fiz a sopa. É escura, né? Eu fiz a sopa. É... Só eu coloquei o macarrão. Ai, eu machuquei o meu rosto. Contoquei. E o que eu fiz? Eu... Coloquei o macarrão que eu comprei. O macarrão que ele tipo gravatinha. Mas pensa no macarrão ruim. Ai, que macarrão difícil de comer, gente. Eu não consigo comer. Eu dei três garfadas ali. Comi uns pedaços dos legumes. Mas até no legume que eu gosto do macarrão. Aquele gosto de macarrão enfarinhado. Não rolou. Não rolou. De jeito nenhum. Aí... Sorte. Que eu tinha... Enquanto eu fazia a sopa, eu tinha beliscado uns... Nachos e salsa. Então... Enfim, não deu certo. É... Deixa eu te falar. Eu comecei a assistir uma série que se chama Riverdale. É... Eu achei que ia ser uma série... Mais... De investigação, mas... Voltada... Mais adulto. Mas ela é super tineite. Super de adolescente. Essa série. Só que eu fiquei intrigada de saber o fim da história. Então eu tô assistindo. Mas ok. Vai passar o tempo, né? E aí? Se vocês têm alguma série que vocês assistem? Que vocês estão assistindo? Que vocês querem me indicar? Por favor, que passe no Netflix. Então fica assim. Eu acho que eu volto amanhã pra gravar alguma coisa pra vocês. Eu trabalho das nove ao meio-dia amanhã. Vai estar bastante frio. Vocês vão me arrumar roupa de frio amanhã. Yey! Bom dia, gente. É 15 pras nove da manhã. E eu vou trabalhar, ó. Tá, acho que menos quatro lá fora. Aqui dentro tá quentinho. Inclusive eu tô até sentindo calor. De tá só com essa blusa de lã fininha aqui. Desculpe. Olha como bate-sol aqui dentro. Por um lado é muito bom, né? Mas de manhã, seis horas. Bate essa claridade no meu carro. Mas eu vou arrumar uma cortina blackout pra colocar. Tô assistindo o meu canal. Querido, os amigos. Ana da Diário. Então eu tô esperando a Karen dar um ok aqui pra mim. Que ela mora no outro apartamento aqui do lado. Pra gente descer junto pro escritório. Porque, apesar de a gente ter a chave, eu não sei desligar o alarme. Hoje eu vou gravar um pouquinho aqui em casa pra vocês. Vou dar uma organizada em umas coisas. E assim vai. Gente, olha só como é que tá isso aqui. Que legal. A árvore tá peladinha. Ai, que da hora. Hã? Yeeeey. Olha aqui, eu não tomei. Que legal. Nossa, ficou bonita. Ai, que bonito que tá. Que da hora. E oi. Meio dia agora. E eu tô indo ali na lojinha. Comprar um adaptador de tomada. Será que tá frio? Não sei não. Eu vou mostrar pra vocês aqui. A rua. Tá bonito hoje. Onde é? Acho que é Memorial Day ou alguma coisa do tipo. O céu tá bem azul. Olha que lindo. Gente, as minhas... Eu tô com duas calças. Mas as minhas pernas estão geladas. Deixa eu segurar. Desliguei sem querer o celular. Segurando desse lado aqui. Vocês não veem a rua. Mas pelo menos fica mais claro pra mim. Tá geladinho. Ainda é que a loja é perto. Então, como eu tava falando. Eu tô com duas calças. Mas duas calças relativamente finas. Então, tá frio. Sabe? Agora eu não sei se esse farão vai abrir ou não vai. É, vai abrir. Tô esperando. Já volto. Tchau. Tchau. Já comprei o adaptador e aproveitei e comprei um negócio pra espremer limão também. Porque eu não sei. Acho que o limão fica mais duro no frio. Ai. Agora eu vou pra casa. Fazer a limpeza. Comer. E vou descansar, né? Acho que vou fazer minha unha também. Vou continuar mostrando pra vocês aqui como é que tá a rua. Aqui a gente chega. Aperta o botão pra atravessar. E espera. Se bem que amarelou, ficou vermelho. Já pode ir. Gente, não tá bom de andar não, viu? Tá bom ficar quietinho dentro de casa mesmo. Você vê esse solzinho e tal? Você engana. Eu acho que tava fazendo menos dois agora. Ou não. Pode ter subido. Acho que não tá tendo menos dois, mas não. A gente deve estar uns três graus. Ai. Mas é isso, gente. Chegar. Ah, vocês viram as folhas amarelas? Vou mostrar. Eu não sei se tá gravando bem o áudio, não. Ups. Sorry. Porque eu ponho a mão no microfone toda vez que eu vou fazer isso. Ih. Ó. Ih. Gela o nariz. Hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu assisti o canal de uma mulher que mora em Nova York. Nova cidade, no estado. E o marido dela ligou aqui hoje, no meu trabalho. Ela não tem mais canal no YouTube. Mas eu lembrei do nome. Eu fui cara de pás. Eu não sei. Se... Se ele era o marido dela. E era. E eles mudaram aqui na cidade vizinha. Do lado da minha. Qualquer dia a gente vai se conhecer. Ai, se um dia ela voltar com o canal. Eu falo pra vocês qual é o canal. Deixa eu virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês na rua. Não vira. Não vira. É, não vira. Mas tem assim. Todo amarelo o chão. Não gosto. Pesce, se você não goste. Deixa eu desligar que eu tô chegando em casa. Bye. Eu vim aqui na loja de um dólar com a Karen. Olha quanto enfeite de Natal que tem. Todas as cores. Gente, é assim. Eu não saberia o que escolher. Eu quero comprar pra mim uma coisinha pra pôr na minha mesa lá no escritório de Thanksgiving. Mas aqui eu não achei nada interessante. Depois a gente vai numa loja que se chama Michaels. Eu acho que eu vou comprar alguma coisa lá. Mas eu gostei disso. O que eu achei cafona, mas achei legal. Olha aí, ó. Vamos ver o que eu vou aprontar, né? Vou mostrar pra vocês. Os looks, ó. Os que eu vi, os que eu mais gostei, foram esses assim, que parecem artesanais, ó. Eles não têm muito glamour, mas eu achei interessante. Que legalzinho. Parece enfeito a mão. E ele é todo separado por cor, aí ó. Você escolhe a cor que você quer. Aí, ó. É Natal, gente. E eu morro e mexe a capa, sabe assim, um bicho... Olha isso aqui. É um sweater com luz. Olha esse do Mickey. Gente, quanto custa isso? 15 dólares. E é caro. Estou numa outra aula aqui. Só coisas de Natal. Estrelas pra pôr na árvore. Laços. Deixa eu ver o que a minha amiga gritou lá. Estou aqui agora, em casa, porque eu e a Karen vamos fazer brownies. Ela foi buscar óleo, porque eu não tenho óleo de soja em casa, só tenho azeite de oliva. E vai um pouquinho. Ela foi lá buscar. Vai que ela volta. A gente continua gravando. Porque é tipo uns bolos de caixinha. Só vai óleo, ovo e, nesse caso, água. A Karen chegou. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Não veio? Sai no corredor. Traz ele pra cá. A Karen foi dar comida pra princesa, mas o Léo tá aqui ó. O gato dela. Oi Léo, a mãe já volta. E eu vou fazendo. E a gente vai gravar hoje que é festinha pré-natal. Ai, não né? Pré-natalina. Acho que tem gente que tá muito empolgada pro Natal. Olha as músicas. Café da tarde aqui, mixo. De novo. A Karen acabou de ir embora. A gente foi no Walmart e numa loja de um dólar hoje. Vocês viram que tá meio bagunçada a história? Porque foi empolgante o negócio. Eu acabei comprando as coisas pra fazer o enfeite de porta, mas eu não coloquei pro lá de fora. Porque dizem que as pessoas... Não sei. Então, cada item custou um dólar, tá? É o bonequinho de neve. Tem o gancho aqui, que ele também tem boalotinhas. Aí tem o gancho. Aí a guirlanda aqui, ela já é pronta, essa coisa. Aí tem a corrente de estrelinhas. Aí tem só umas arvorezinhas de Natal aqui que eu prendi. Tudo simples, tá? Tudo simples. Então, foi um dólar da guirlanda, um dólar da estrelinha, um dólar as três, a arvorezinha de Natal, um dólar o brinquedinho, um dólar o negócio. Tudo isso na loja de um dólar. E a bota aqui, ó, foi noventa e sete centavos no Walmart, tá? Ela é bem bonitinha também, tem uns detalhezinhos aqui. E assim está. E tem a... Deixa eu acender aqui pra vocês verem. Eu já tinha essas luzinhas aqui, elas são a pilha, tá? Então, tem a luzinha. Deixa eu desligar. Elas, essas luzinhas, elas ficavam atrás da minha cama lá. Então, aproveitei e coloquei aqui. Gostei. Minha casa está inteirinha verde de purpurina das arvorezinhas. O que mais? Novidades para os próximos capítulos. Aqui é muito... É... Típico, né? As crianças fazerem o gingerbread house, ou sei lá como que isso chama. Exatamente. Mas, vem as plaquinhas e você monta e faz a decoraçãozinha, tá? E... É uma casinha de cachorro. Isso aqui eu acho que custou R$4,99, tá? Aí eu vou gravar com a Karen, a gente montando. Fazer um vídeo especial de Natal. Aliás... Também comprei uma coisinha pra pôr na minha mesa do escritório. Tudo muito simples, tá? Tudo de um dólar. Aliás... Ó, é uma mini arvorezinha. Tá? Tá dando pra ver direito. Aí essas coisinhas aqui de luz, que imitam luz, é um colar, na verdade. É pra... Tipo... Só que eu... Pim! Falei, nossa! Aí eu vou comprar uma mini árvore e vou enrolar. Tipo, muito simples, mas eu achei muito bonitinho, sabe? É... Acho que não precisa ter luxo, né? A gente só precisa... Aí... Como vai ter o dia do ugly sweater lá lá no escritório, eu comprei isso aqui. O que que é? É uma presilinha tic-tac que a gente põe assim... No cabelo. Aí a Karen comprou uma igual. Então a gente vai ter igual, ó. Tinc-tinc-tinc-tinc-tinc. Pro Natal. Ai... E gente... O que mais? Nós fizemos brownie. Pela primeira vez eu liguei meu forno aqui. Aqui o brownie. É de caixinha. E assim, mano É gostoso Mas é doce Doce, doce, doce E eu vou encerrando Por quê? Por quê? Porque já deve ter muita coisa gravada E eu não gosto que fique com vídeo muito longo não Porque menina, é com paciência, né? A gente bateu papo Eu fiz minha unha Eu estraguei minha unha Vou ter que refazer aqui E amanhã é domingo Amanhã é dia de ir na igreja Então eu vou encerrar esse por aqui Ai, meu quadro Eu vou encerrar esse vídeo por aqui E amanhã Eu faço outro Começo outro Tchau Olha Vai no Instagram Porque lá eu sempre posto alguma coisinha Tem umas fotos bonitas que eu postei hoje Minha e da Karen Só minha e tal, do outono Vai no canal da Mineira Mineira dos Estados Unidos Minha amiga querida E É isso, gente Aproveitem Aproveitem Tchau Tchau Tchau